Tô cheio do senhor, segura. Tô cheio do senhor, segura. Pegue na trança de nó, não me passa vendendo. Como é bonito os teus cabelos. Tô cheio do senhor, segura. Pegue na trança de nó, não me passa vendendo. Como é bonito os teus cabelos. Tô cheio do senhor, você diz que bala mata. Tô cheio do senhor, foi bala não mata ninguém. Tô cheio do senhor, segura. A bala que me matou. Tô cheio do senhor, foi os olhos do meu bem. Tô cheio do senhor, segura. Pegue na trança de nó, não me passa vendendo. Como é bonito os teus cabelos. Tô cheio do senhor, segura. Pegue na trança de nó, não me passa vendendo. Como é bonito os teus cabelos. Tô cheio do senhor, segura. Eu vou pegar o avião. Tô cheio do senhor, segura. Vai com você, vou viajar. Tô cheio do senhor, segura. Vou bater lá nas Américas. Tô cheio do senhor, segura. Que vocês vão me ajudar. Tô cheio do senhor. Vem na frança menor, não me faça vendendo Como é bonito o teu cabelo Com cheio do dia Vem na frança menor, não me faça vendendo Como é bonito o teu cabelo Com cheio do dia Ai que a noite está chegando Com cheio do dia Eu não tenho o que falar Com cheio do dia Porque lua tão bonita Com cheio do dia Ela tem que lariar Com cheio do dia Vem na frança menor, não me faça vendendo Como é bonito o teu cabelo Com cheio do dia Vem na frança menor, não me faça vendendo Como é bonito o teu cabelo Com cheio do dia Vem na frança menor, não me faça vendendo Vem na frança menor, não me faça vendendo Vem na frança menor, não me faça vendendo